Macinho, sensação no São João de Arco Verde. E aí, Macinho, coração batendo mais forte. Olha a responsabilidade, São João de Arco Verde, hein? Como é que vai ser? Vai ter forró também? Vai ter tudo, papai. Cheguei, viu? Agora eu vou botar muito piseiro, botar forró, botar swing pra galera dançar aqui em Arco Verde. Tá muita pressão, viu? E esse sucesso, como começou? O que você acredita pra esse sucesso todo seu? Pra você tá aqui em Arco Verde, no São João? Bom, rapaz, primeiramente agradecer de tudo a Deus, né? Segundo a galera que acompanha o meu trabalho, sem o pessoal que curte e compartilha o meu trabalho, não estava aqui hoje, né? E só tenho a agradecer e é isso. Pressão grande! Bora fazer o seguinte? Bora mostrar agora no palco o show do Macinho Sensação pra você que tá em casa acompanhando o portal de notícias da www.arciorrabelo.com.br. Bora lá! A sensação chegou, papai Bota a mãozinha pra cima, quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, geral, 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 geral Todo mundo com a mãozinha pra cima e canta comigo assim, ó Vai! E pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rio Que eu fui abrir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Prostituto Fala tudo, não faz nada De lidar em sóção, para realizar Você é o olho, meu velho Você na rua E eu em casa Naquela barra Usando nada Não é mear Hoje a gente vai E no pé do chão e vai Fica lá, cara do barra E na cama pelada Esperando Que a carinha se beca Que aquela galho passa A noite é E na cama pelada A noite é o quê, meninas? Eu quero ver geral fazendo tapa-tapa Todo mundo Todo mundo Vai! Não dorme não que a sensação chegou Joga a mão em cima Joga a mão em cima Você é o olho, você é o olho e bora Você na rua E eu em casa Naquela tarde Usando nada Não é mear Hoje a gente Deixa eu me cantar E que ela já não passa Vai! E na cama Bora! A noite é balada A noite é o quê, meninas? Preparam pra fazer o tapa-tapa Todo mundo Todo mundo Vai! Vai! Não dorme não que a sensação chegou Pá-pá- varrada Pá-pá-tapa Pá-pá- varrada Na rata Machuca Machuca Sememas Me forjam pra barrer M drugstore Você na rua e eu em casa, naquela tarde Usando bala, não quero me ar E eu quero jogar Tá pegando o fonezinho no palco Chá do papai Chá do papai Chá do papai Chá do papai O pão do papai Só quem tá feliz Bota a mão em cima Sai do show Gá diá Chega do papai Tcharam Tcharam Bota duas mãozinhas pra cima aí, vai Bota a mãozinha pra cima, vai defender isso aí, vai Bota a mãozinha pra cima, balançando Por lado e por outro, tudo bem assim, ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, e canta assim, vai Tu pode me evitar Mas tem que confiar Mas não vai conseguir me levantar Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Continua balançando as mãozinhas Vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai lá, fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tem que respeitar o meu estando e pera do Tem que respeitar a minha ganada e a convenção Eu tô feliz aí, não me provou Já me suí Bora Eu nesse bar Vai pra lá, fazendo dom, 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 dom Vai sem Se prepara que tu vai sofrer Eu nesse bar Vai achando que não vai doer E vai sem Se prepara que tu Eu quero a vitória Toda balada acaba, todos os seus vão repassar Toda ressaca de saudade, implora comigo, só não esquece A nossa revolada, vai, fazendo Fazendo dó, 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 dó Vai, tu vai, chama no que zé Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Quero ainda aquela, prepara, prepara, prepara Bora, vai com o rei, fazendo Fazendo dó, 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 dó Vai, minha mentira Olha, fazendo